A segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do ministro Cássio Nunes Marques e manteve a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Os dois votos a favor do deputado paranaense foram dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Relator do caso, Cássio Nunes Marques, leu a própria decisão que havia derrubado a determinação da Justiça Eleitoral de cassar o mandato de Fernando Francischini. O plenário do TSE condenou o deputado por divulgar notícias falsas sobre a urna eletrônica na eleição de 2018. Segundo o ministro, na época as regras não previam punição para casos de fake news. Se essa não era a diretriz vigente à época da organização do pleito de 2018, é de todo o inconstitucional que nova baliza venha a ser aplicada retroativamente, mais de três anos depois de concluídas as eleições, em prejuízo de candidatos, legendas e de terceiros. André Mendonça acompanhou o relator e acrescentou que as falas divulgadas em uma transmissão nas redes sociais não interferiram na votação. Que um ato praticado há 22 minutos do encerramento do pleito eleitoral não teve o condão de alterar a lisura do pleito ou de influenciar de modo ainda que não apenas não significativo, mas de modo também a não impactar aspectos circunstanciais ou pontuais do próprio processo eleitoral. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a votar pela cassação do deputado bolsonarista. Não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Fachin aproveitou para dar um recado a Nunes Marques. Ao conceder a tutela provisória monocrática, O iminente ministro relator modificou o status quo e superou a decisão tomada por ampla maioria na corte eleitoral. Essa decisão promove a mudança de um status quo que era estável até 2 de junho de 2022. Ricardo Lewandowski seguiu na mesma linha. O voto decisivo partiu do ministro Gilmar Mendes. Ele chamou de absurdamente falsas as afirmações do deputado sobre as urnas e disse que o parlamentar fez uso indevido de meio de comunicação social e cometeu abuso de autoridade. O discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas, mais notadamente no dia das eleições, não pode ser enquadrado como tolerável, a meu ver, em um Estado democrático de direito, especialmente por um pretendente a cargo político com larga votação para a disputa de deputado federal. Em vídeo divulgado a apoiadores, Fernando Francisquini diz que ainda espera a decisão do Plenário do Supremo sobre o próprio caso.